Olá, boa tarde. Já estamos no ar com mais um Governo Agora. Mais de 3 mil alunos de escolas públicas de Boa Vista, em Roraima, vão começar o ano letivo de 2020 com novos computadores e laboratórios de informática. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações entregou nesta quarta-feira 60 máquinas em seis escolas da região. Elas vieram de centros de recondicionamento de computadores, que fazem parte do Programa de Inclusão Digital do Ministério. Hoje, o Brasil conta com oito centros que recebem doações de computadores, televisores e aparelhos eletroeletrônicos antigos ou quebrados. Os eletrônicos recuperados são doados para telecentros, bibliotecas ou escolas. Esse ano, nós distribuímos mais de 1.300 computadores. Para o ano que vem, a meta é dobrar pelo menos essa quantidade. E nós distribuímos com laboratórios como esse, laboratórios de informática, para várias regiões do país. E isso é interessante porque permite que essas crianças tenham acesso à internet, que também nós podemos prover através de satélite ou fibra ótica. Então, é um grande projeto do Ministério conectar o país e, através dessa conexão, trazer desenvolvimento econômico, social para as regiões. O navio polar Almirante Maximiano, enviado pelo Brasil, já está no Estreito de Drake, local da possível queda do avião Hércules C-130 da Força Aérea do Chile. Em coordenação com a Armada Chilena, o navio brasileiro realiza buscas visuais por radar e por um detector de objetos no fundo do mar desde a madrugada de hoje. O Brasil também ajuda com uma aeronave da Força Aérea Brasileira. O avião chileno desapareceu na noite da última segunda-feira, com 38 pessoas a bordo. O INSS criou um novo programa para facilitar a identificação de benefícios irregulares e suspender esses pagamentos. O Programa de Governança e Integridade vai cruzar os dados das instâncias administrativas do órgão, como diretorias, auditoria e setores de gestão de pessoas, para descobrir as origens das irregularidades. A cessação de benefícios tidos como irregulares é uma medida e vem sendo desenvolvida no INSS. No ano de 2019 foram 261 mil casos de benefícios cessados por irregularidades, mas cada um desses 261 mil casos cessados gera um aprendizado institucional para o INSS para identificar as razões pelas quais houve o pagamento de benefícios irregulares, para que travas sejam estabelecidas e benefícios irregulares não sejam concedidos no futuro. E a gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!